O que é o ALEVINUS? Estamos lançando este ano um programa semelhante ao do ALEVINUS para o pessoal que tem interesse na aquisição de mudas de árvores, não necessariamente precisa ser frutífera. Ela pode ser mudas de árvores nativas, pode ser mudas exóticas também. Existe uma ampla diversidade de mudas que esse viveiro nos fornece. Então o que nós fizemos? O ano passado nós recebíamos bastante pedidos do pessoal que vinham aqui saber como que poderiam adquirir essas mudas e nós não tínhamos esse programa. Então agora nós criamos uma alternativa para tanto o produtor rural como o pessoal que reside na cidade também, para ele adquirir essas mudas. Pode ser desde 200, 300 mudas até aquele que quiser só uma, duas mudas pode ser adquirido também. Então nós fomos atrás de alguns viveiros de mudas, vimos alguns na região aqui, Ijuí, Panambi, Criciumau e optamos por aquele viveiro que a gente acredita que as mudas se adaptem melhor na nossa região. Não vou dizer que tenha mais qualidade porque talvez todos esses viveiros tenham qualidade, mas nós optamos por um viveiro de mudas de boa qualidade, de boa procedência e com as mudas adaptadas ao clima da nossa região, o clima próximo da nossa região. Então nós optamos por um viveiro que nós firmamos uma parceria com eles aqui e abrimos o período de inscrições que vai desde agora, o mês de março, até o final do mês de julho. Lembrando que a época indicada para o plantio de mudas é no final do inverno, aqui para a nossa região seria melhor final do mês de julho e mês de agosto. Então nós organizamos a entrega para a final do mês de julho, que daí o pessoal pode se programar para a compra, vai ter três a quatro meses até chegar as mudas e depois para o plantio. Pode ser feito também preparo de solo para quem preferir, fazer um preparo adequado e até as mudas chegarem. Para isso certamente ter conta com o apoio de alguma forma da EMATER no sentido de orientação no plantio dessas mudas. Isso, a EMATER, eu esqueci de comentar, a EMATER ela é parceira nessa ideia, então o pessoal que quiser adquirir mudas, eles podem vir tanto na Secretaria da Agricultura, como eles podem também procurar a EMATER para fazer as suas solicitações. É um pedido muito simples, ele vai fazer a solicitação, vai indicar a muda que ele precisa, faz o pagamento dessa muda no banco, na conta, depósito na conta do pessoal da empresa e depois essa empresa destina essas mudas para nós. Para aqueles que tiverem dificuldade com técnicas de cultivo, de plantio, que forem plantar um pomar um pouco maior, logicamente que a EMATER presta todo esse apoio, até mesmo nós da Secretaria conseguimos prestar um certo tipo de apoio nesse sentido, para orientar e para indicar técnicas que melhor se adequam ao plantio dessas mudas. Esse programa dos alevinos sempre tem uma boa procura, tanto para o pessoal que utiliza de maneira comercial, digamos assim, até para aqueles que utilizam somente por esporte, que largam os alevinos lá nos seus tangos, nos seus açudes, só para pesca esportiva, ou para quando chegar algum amigo, algum vizinho lá para pescarem. Mas tem dado bastante resultado. O meu sonho é que algum desses produtores deseje, a um certo momento, montar um abatedouro de peixes, até um certo tempo atrás nós conversamos com o Tessaro aqui, na saída para Barracão, que ele já tem uma piscicultura ali, nós fomos visitar um abatedouro que existe em Guaporé, para ver se a gente viabilizava a montagem de um aqui. Então o meu sonho ainda seria esse, de nós montar um abatedouro, talvez esse produtor que montar esse abatedouro tenha uma marca própria, que ele consiga comercializar esses alevinos. Nós ainda não estamos chegando nesse sonho, mas quem sabe nos próximos tempos nós consiga que algum produtor se interesse por montar esse empreendimento. Que outras atividades a secretaria poderia destacar, secretário, que vocês têm realizado? Agora chegaram os projetos da consulta popular, então vai ser bastante interessante, vai ser bastante proveitoso para os beneficiários dessa consulta. Nós temos a ideia de montar quatro pomares comerciais em quatro propriedades distintas do interior do nosso município, de uva. Então nós já temos os beneficiários que vão ser contemplados, nós também vamos escolher dez produtores para receber uma hectare de gigas e uma de tífton. Então é outro projeto que nós estamos montando para esse ano. E também tem um outro das fossas sépticas, de conjunto de tratamento de esgoto doméstico. Projeto da consulta popular que nós fomos contemplados e nós vamos instalar 18 conjuntos de tratamento de esgoto doméstico no interior do município. Claro que a gente sempre dá preferência para a bacia de captação do Rio Passinho Fundo. Como já existiu 55 pessoas contempladas nessa bacia, no programa anterior que teve, agora ficou pouca quantidade de famílias desassistidas ali. Então vai ser algumas ali e outras vai ser em outras áreas do município. Mas vai ser um programa bem importante também que nós vamos estar dando continuidade nesse ano.